O que é que eu falei? Apareceu um barulho. Não, apareceu agora aqui. Quem que se inscreveu aí, cara? Eu não vi quem que foi, cara. Deixa eu olhar aqui no stream aqui que tá. Uma beleza, mano. O Diecrawl. Valeu, cara. Muito obrigado aí por se inscrever no Prime, mano. Muito obrigado mesmo. Fico feliz aí, cara. Porque minha internet tá uma delícia, cara. Desculpa aí, velho. Valeu pelo sub, mano. Diecrawl. Eu acho que é isso aí mesmo. Tô falando certo seu nome, mano? Se você estiver aí, por favor, muito obrigado aí pelo follow, cara. Pelo sub, né? Tá uma delícia, cara. Eu vou ter que ligar lá na... Negócio da internet lá e falar com eles, mano. Eles vão ter que dar um jeito nisso aí, cara. Tá caindo demais as minhas lives. E o garoto chegou e falou, meu, Metália, eu me inscrevi lá e não apareceu. Aí eu fui ver. Ele tinha escrito, mas não apareceu. Você tá usando o modo estúdio no seu stream lab. Como assim? Aquele que aparece as duas telas. Sim. Você tira do... Aperta pra transmitir a outra tela pra cá e tira do modo estúdio. Como assim? Pra atualizar a sua stream lab com o novo seguidor lá. Embaixo. Ah, tem... Eu tô vendo aqui... Deixa eu ver aqui... Opção de... Sei lá, tá aparecendo a tela de vídeo em cima e os comentários do lado. É isso? Então, não... Não, não. As duas telas aparecem na sua transmissão. Não, não tem duas telas. Não, então não é. Então tá de boa. Não, tá normal aqui. Normalmente quando você fica em modo estúdio que fica duas telas da transmissão, ela buga uma. Ah, entendi. Eu tenho que colocar aqui o novo sub aqui, cara. Eu tenho que colocar... Quando for algum sub aqui, colocar... É tipo... Sabe aquele bagulhinho que aparece? Hum. Então tem que colocar aqui. Tá embaixo, não tá? Não, ali é os novos seguidores e os donations, né? Eu tenho que colocar o sub também. Não, tem o sub agora. Então, eu tinha esquecido. Eu vou ter que configurar isso aí depois. Você manja configurar isso aí ou não? Não, eu... Na Steam Lab tem umas coisas que você pega lá, um... Dá um overlay. É, eu vou dar uma olhada lá depois, então. Tem espaço, mano. O Darkrow, muito obrigado aí pelo follow, cara. Valeu mesmo, mano. É sério. Eu desculpa aí por não ter visto, mano. É que aqui o negócio tá bravo, mano. A minha internet também não ajuda, cara. Você viu que de vez em quando dá umas quedas e começa tudo de novo a live? Olha lá, tá com três minutos de novo, mano. Começou de novo. É que nem agora eu tava assistindo o CD e logo fechou. Ah, mano. Aí não. Isso aí já é internet, né, mano? Mas tá de boa de novo. Então, deixa eu ver aqui. Inspeccionar. Depois facão. Inspeccionar. É uma tábua. Galho. E agora é? É um botão, né? Você não pode combinar esses itens. Tente outra combinação. Ok, ó. O galho pequeno, então. Ah. Troca manual. Uau. Não, você acendeu um pouco a fricção. O nome disso se chama acender arco e a brota. Acendedor e a fricção. Falta ali agora. Ah, tá confeccionando. Agora você tem uma pernadeira fricção. É, mano. Agora sim. Vamos ver qual é que é, né? Vamos ver qual é que é, né? O ninho, eu vim aqui, tem o ninho. É, o ninho de passarinho ou é... Peno. Aqueles montinhos de mato também, matinhos secos, sabe? O ninho de passarinho aí já tá bom, né? Ah, ainda peguei o passarinho junto aí, né? Aí você gostou. Viu? Viu? Uma pedra grande já era o suficiente, cara. Agora nem pedra grande eu tenho mais. Mano, não acham uma pedra grande, cara. Tá de palhaçada esse jogo, velho. Achei. Pedra grande, pedra grande, pedra grande. Olha lá, ó. Você aperta coletar, ele coleta, ó. Ele pega as pedras. Ah, mano. Agora achei o ninho das pedras grandes, hein? Boa. Boa. Boa, já estamos progredindo. Sempre ouço o bicho andando aqui perto de mim, mano. Me dá um... Revertério. Aí vamos criar aqui um jogo. Expandir. Confecção. Vamos colocar um... Confeccionar. Colocar... Vai confeccionar? Não. Menorzinho. Per... Confeccionar. Oxê! Tá confeccionando, velho? Então, vamos colocar primeiro o galho. Foi isso aqui. Fazer a tocha. Só que quando o carro fazia a tocha. Infeccionar. Infeccionar. Ah, aí sim, mano. Ah! Aí sim. Agora temos um machado. Boa, ó. Boa, ó. Estamos progredindo, velho. Progressão. Essa aqui vai quebrar. Debrou, mano? Seu caderno. Caderninho, caderninho. Venha aqui comigo. Vou fazer uma basezinha aqui. Vou fazer essa daqui que é mais tranquilo, mano. Carbo. Boa, mano. Aí, ó. Já estamos conhecendo, hein. Vamos ver a lança aqui, ó. A lança deve ser uma ponta. É, mano. Lança. Vou fazer essa lança aí. Trabalho longo. Colocar alguns cipós aqui. Ah, tem que colocar os outros aqui ainda, mano. Nossa. Vou falar pra você, cara. Sem espaço. Vamos lá na mochila. Vamos fabricar mais alguma coisa. Temos pedra? Temos pedra. Expandir. Confeccionar. Confeccionar. Colocar. Confeccionar. Confeccionar. Vamos. Falta ali. Mais um galho, não. Ah, não. Não lembro. Nossa, mano. As receitas aí eu tô... Vamos lá. Vou colocar esse galho. Confeccionar. Vou colocar a corda. Confeccionar. Vou colocar isso aqui. Colocar mais uma pedra. É isso. RB. Vamos fazendo aqui devagarzinho que a gente já... Esse aqui não vai quebrar, não. Tem um bagulho certo pra quebrar. Ah, esse aqui quebra. Beleza. Beleza. Aí, galera. Tamo indo, velho. Arthur, eu estava na casa do meu primo. Aí sim, mano. Faltando mais um, dois. Eu fui justo fazer perto do bagulho de abelha, mano. Faltando mais um ali embaixo. Então, quer dizer, já dá pra gente fazer alguma coisa aqui, velho. Vamos cortar essa daqui. Não, mano. Quebra, velho. Precisa achar pedra grande aqui, né, mano? Alguma pedra grande aqui eu não vou ficar bravo, não. Olha o sapinho. O sapinho do demônio. Esse sapinho aí mata a gente rapidinho, mano. Será que vai respawnar mais pedra por aqui? Ah, tem pedra aqui, ó. Será que é? Ali em cima, ó. É, mano. Pedra. Precisamos de pedra, mano. Precisamos só pegar pedra. Tem mais pedra ali, ó. Ah, mano. Estou sossegadinho. Estou em casa. Sério, mano? Vai pular aqui? Olha lá. Já está quase terminando. Vamos ver aqui, ó. A base existe, tá? Ó, tá. Espero que eu consiga bastante item aqui pra estar fazendo, mano. Folha de palmeira. Folha de palmeira. Vamos lá. Vamos pegar as folhas de palmeira, então. Agora é a hora de eu fazer os outros item, né? Folha de palmeira tem bastante aqui, galera. Eu convenci o meu primo a jogar Fortnite na minha conta. Ah, entendeu. Aí sim. Aí sim, Arthur. Pelo menos ele joga ali, distrai a cabeça. Fica de boa, né, mano? Deixa eu ver aqui. Opa. Colocar tudo aqui. Pra que não tiver mais espaço pra galho pequena que eu... Mano, o jogo... O jogo em si, pra quem quer jogar o jogo, ele é top, mano. Vale a pena. Vale a pena sim. Bom, tô sem espaço. Vamos fabricar alguma coisa aqui. Eu lembro que eu coloquei galho. Ah, mano. Eu não tenho corda. Não adianta nem eu coisar, que eu tenho que pegar cipó, velho. Cipó aqui. Cipó é mata aqui, velho. Cara, nunca vi um jogo tão complexo igual esse, velho. Não é um jogo tão simples assim, mas... São 26 folhas. Eu coloquei só 5. Vamos fabricar alguma coisa agora. Vamos lá. Primeiramente, vou colocar alho. Expandir o galho. Vou colocar isso daqui. Dá pra mim fazer a tocha, mas eu não quero fazer a tocha. Vou colocar isso daqui. Isso daqui. E confeccionar. E já era. Tamo junto. É nóis. Com a machada. Agora as machadinhas aqui a gente bate aqui, ó. Aí, ó. Folha de palmeira aqui também, ó. Tanto quanto? Faltando dez, mano. Quebra essa árvore aqui. Tá falhando, viu? E aí, mano? O que vai dar pra gente fazer aqui, né, mano? Faltando. Faltando. Mais duas. Mais duas. Deixa eu ver aqui. Colocar um galho. Colocar uma corda. E agora é só colocar um... Uma pedra. Duas pedras. Beleza. O cara fica reclamando que precisa de água direto, mano. Mas é... Expandir. Voltar. Destruir. Colocar aqui. E aqui ele vai... Tigela de coco vazio. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Não vou destruir, porque senão... Acho que deveria dar pra gente colocar essa... Essa tigela de coco no... Né? De boa ali pra gente... Pegar alguns itens, né, velho? Ó, temos galhos. Caramba, mano. O jogo é complexo demais, ó. 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 Vamos dormir um pouquinho. Vai acordar 3 horas da manhã numa chuva do caramba, né, mano? Será que dá pra dormir de novo? Vamos dormir de novo. Vamos dormir de novo, que eu quero... Acordar de boa. A 11 horas tá bom pra acordar. Nossa, chove a noite inteira, cara. Nunca vi. Aqui meu braço tá bom. Tá bom. Ah, mano. Como que eu faço pra tirar isso aqui, mano? Feito de sanguessuga, velho. Arrasta. Hã? O que que dá pra tirar ali, mano? Ah. Ah, boa. Você tá maluco, mano? Isso sanguessuga. Sim, Arthur. É sanguessuga. Aqui o bagulho é... Tá meio zicado. E só chove, velho. Estamos na Amazônia, filho. Não é qualquer floresta, não. Amazônia que o bicho pega. Ah, formiga. Ah, formiga ali, ó. Ah, tô por aqui, mano. Vamos dar uma limpada no organismo, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa água aqui. Tá com água, mano. Ah, eu consigo pegar aqui, ó. Água, ó. Esquentar no fogo pra purificar. Com certeza, né, mano? Se ela continua... Ah, ela fica vazia, mano. Tem que aprender também como é que faz pra... Purificar a água. Ah, tem uma folha seca aqui, mano. Vamos aquecê-la rapidão. Folha seca, folha seca. Folha seca. Mano, dá um erro nas bagaceiras que tem no braço desse maluco. Mano, o maluco tá tudo ferrado, velho. Tucano morto, vamos pegar. Não sei pra que que serve, mas vamos pegar um tucano. Par... 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 Agora nós vamos fazer fogueira, mano. Come on, come on, por favor. Pô. Pô. Eu vou dar uma de louco, mano. Vai se nem... Sere, ir. Ah lá. Vou fazer o seguinte. Vou recolher. Pega, pega. Vou pegar a água. Disgusting. Nossa, mano, que bug, velho. Perdi uma casca de coco, velho. Vai, pega a água, tio. E aí, Will, beleza? Vai, pega a água aqui, mano, mas não pega esse filho da mãe. Não consegue pegar a água, velho. Eu sei o que é isso. É tão fácil. Olha, a adrenalina do cara já tá daquele jeito, né? Nossa, mano, eu tô colocando o microfone. Daqui a pouco meu microfone tá lá na cabeça do zóio, né, mano? Ah, tem uma capivarinha ali, mano. Vou fazer um seguinte. Ó, a fogueira tá firme e forte, mano. Agora que eu aprendi como é que faz todos os bagulho aqui, mano. Já era, agora é só sobreviver, só, galera. Bom, galera, eu acho que eu vou finalizar a live. Já tô com duas horas já de live aqui. Tô jogando e nem vi o tempo passar, cara. Tem que trabalhar, tá com hoje, né? Minha vida é assim, né? Trabalho e tal. Que hora que agora são... São 19 horas, é isso? 19 horas, mano. Já é 7 horas, velho. Você tá maluco. E o cara tá com fome, mano. Com fome aqui, ó. O cara vive com sede, com fome, mano. O bagulho aqui é... É, a vida é essa mesmo, Arthur. Não tem jeito. Sobreviva, trabalhe, vamos que vamos, mano. Dá uma olhada aqui. Olha a situação, mano. Ele fica ouvindo vozes. Chega um momento que ele começa a ouvir vozes. Começa a ficar loucão, tá ligado? Tem gente que tá muito, muito evoluído nesse jogo aqui. Tem gente que joga esse jogo aqui. Fala pra você, cara. Olha quanto item tem aqui, ó. Palmito, mano. Tem palmito ali, velho. Deixa eu comer esse palmito aqui, só pra ver que gosto que tem. Tem gosto de palmito. Essa hora aqui tá estragada, não tá, mano? Estragada, mano. Soltar, soltar, soltar. Muita coisa estragada aqui. Larva. Disgusting. Uch! Come a minha live aí, mano. Você vai ser estragada, mano. Estragada, mano. Estragada, mano. Entenda por que que eles ficam falando esses bagulhos, né, mano? Caraca, mano, o bagulho é louco. Joguinho meio, meio, meio sinistro, velho. É o mesmo tempo. Opa, inseriu? Inseriu aonde, mano? É pra cozinhar aqui o bagulho, né, mano? Apagou a fogueira, não sei porquê. Tava tudo certinho, coloquei fogo. Mas, galera, bom. Vou finalizar a live, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente. E é isso aí, mano. O joguinho é zica. Gostei, gostei. Só que é muito tempo jogado, cara. Duas horinhas aqui, ó. Você nem vê, você nem vê. Você começa a jogar. Não dá nem tempo, mano. Mas tamo junto aí. Valeu, Metaligame com mais uma live pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente aí. Conseguimos mais um sub pra nossa live aí, né? Falou Arthur, falou William. O Will falou. O Július é nóis. Falou. Depois eu vou ver se eu entro lá no servidor pra dar o dinossauro pra vocês, tá? Ô, mais um sub, cara. Conseguimos hoje, cara. O nome dele é o Direcrawl. Mais um sub aí pra gente aí, graças a Deus. Estamos indo. Um dia vamos ter uma meta aí de 10 subs por dia, se Deus quiser. Porque isso daí é questão de tempo, né? Logo, logo a gente vai tá tudo tranquilo aí com vocês aí. Então espero vocês aí na próxima live. Tamo junto. E é nóis. E é só... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Obrigado.